Oi gente! Vamos falar sobre o maravilhoso vestido chemise jeans curto com amarração e botões. Este vestido é simplesmente incrível e tem tudo para se tornar o queridinho do seu guarda-roupa. Primeiro, vamos falar sobre o estilo chemise. Esse estilo é super versátil e atemporal, perfeito para diversas ocasiões. O comprimento curto adiciona um toque de jovialidade e frescor ao visual, além de ser ideal para os dias mais quentes. A amarração na cintura e os botões adicionam um charme extra a este vestido. Eles permitem ajustar o vestido de acordo com o seu gosto e proporcionam um caimento impecável. Além disso, os botões dão um toque de sofisticação ao look. O jeans é um tecido clássico e amado por muitos, e neste vestido ele se destaca. O tecido jeans confere uma vibe casual e despojada, mas ao mesmo tempo super estilosa. Você pode usar este vestido em diversas ocasiões, desde um passeio no parque até um happy hour com as amigas. Agora sobre a versatilidade deste vestido. Ah, é incrível! Você pode combiná-lo com tênis para um look mais descontraído, ou com sandálias de salto para uma produção mais elegante. Adicione alguns acessórios e pronto! Você estará pronta para arrasar! Então, se você está em busca de um vestido que seja confortável, estiloso e versátil, não deixe de garantir o seu vestido chemise jeans curto com amarração e botões. Com ele você vai se sentir poderosa e confiante em qualquer lugar. Acompanhe nossos outros vídeos disponíveis nos cards para ficar por dentro de todas as ofertas. Promoções de verdade que interessam a você! E depois me conta aqui nos comentários da onde você está assistindo ou escreva qualquer coisa para ajudar no engajamento. Beijos! Ah, e não esquece de se inscrever no meu canal para não perder nenhum vídeo!